A Maior História de Todos os Tempos Batize-me, João. Jesus. Nasci em Belém. Por que me pergunta isso? Eu voltarei. Vai. Jesus. Jesus será o seu nome. Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não é você que devia me batizar. Ninguém de nossa família fala com ele. Por favor, fale mais claramente e sem parábolas, mestre. Morrerei. Morrerei. O que está fazendo em Cafarnão? Procurando alguma mulher? O meu nome é Judas. Escariotes. Rabi, eu sou da Galileia. João. Eu sou o André. Este é meu irmão, Pedro. É fácil para você dizer quando virmos um pecador. Devemos olhar para... Maria. Eu sou o André. É isso aí?